Hoje você vai aprender a fazer um sabão líquido diretamente na garrafa pet, isso mesmo gente, não estoura a garrafa pet e fica super consistente, maravilhoso o sabão. Então curta, comente, compartilha essa receita para chegar a muitas pessoas e se inscreva no canal se você não for inscrito. Sem mais delongas, vamos para a receita de hoje. Bom gente, para começar a nossa receita, aqui eu tenho uma garrafa pet, nessa receita eu vou utilizar a soda cáustica líquida, que ela já está fria, ela não vai estar fervendo. Vou utilizar para essa receita 20 ml de soda líquida 50%, se você quiser utilizar a soda cáustica em escamas, você vai adicionar ela, diluir ela na água, vai esperar ela esfriar e depois você adiciona na sua receita. Porque como nós estamos fazendo na garrafa pet, nós não podemos aquecê-la muito, senão vai estourar, vai furar a garrafa. Agora eu vou utilizar 100 ml de óleo, o óleo que eu estou utilizando é novo, tá gente? A marca que está aparecendo ali não é propaganda, tá? Só coloquei ali para vocês saberem qual marca eu utilizei. Vou utilizar agora 100 ml de álcool 70%, mas já vou responder uma pergunta para vocês. Bernardo, se eu quiser usar a soda cáustica em escamas, quanto eu utilizo? Você pode utilizar a medida da tabelinha que eu deixo aqui na minha descrição sempre, ok? Na proporção de 100 ml de óleo. Vou colocar aqui os 100 ml de álcool, beleza? Agora é simples, eu vou colocar a tampa na garrafa, mas eu não vou tampar, eu vou deixá-la meio aberta. E vou começar a misturar, a bater ela, até pegar o ponto de traço. O que é o ponto de traço? O ponto de traço é a hora que ele vira uma pasta, tá? Pode fazer no ponto de vela? Pode, gente, tranquilamente. Mas vamos fazer o ponto de traço que é mais fácil para vocês perceberem quando ele já está bom. Vou ficar assim batendo bastante, vou bater com as duas mãos. Vai demorar um pouquinho, porque a quantidade de soda que eu estou utilizando é bem pouquinha. Então, até chegar no ponto, vai demorar um pouquinho. Eu fiquei uns 10 minutos batendo essa garrafa até pegar o ponto de traço, até virar uma pasta bem branquinha. Estou dando uma acelerada boa aqui no vídeo, tá, gente? Só para ir mais rápido. E para que o vídeo não fique muito longo para vocês. Vocês podem ver, ó, que já está começando a pegar consistência, tá? Dei uma cortadinha, porque eu já estou bastante tempo batendo essa garrafa. E é assim mesmo, gente. Vai com calma. Ó, já pegou ponto, o ponto que eu queria. Vocês estão vendo, ó? Está uma pasta aqui dentro. Agora o que eu vou fazer? Colocar água quente? Não! Nós vamos colocar água sanitária. Por quê? Nós não queremos aquecer essa garrafa e acabar derretendo ela e, consequentemente, furando a garrafa. E a soda cáustica, como eu não estou utilizando muita quantidade, não tem perigo de estourar essa garrafa. É essa água sanitária que eu estou utilizando, tá? Vou utilizar 100 ml dela. Vou adicionar nossa garrafa e vamos voltar a bater. Nessa hora que você vai bater, você bate muito, muito, muito bem, gente. Muito bem mesmo. Para quê? Para que derreta tudo por completo. Toda a massa para ela ficar bem lisinha, tá? Você não vai conseguir ver muito bem porque vai começar a levantar espuma. Mas você pode ficar batendo aí uns 10 minutinhos para ter certeza que não vai ter gruminho nenhum na sua garrafa, beleza? O meu ficou um gruminho ou outro porque eu não bati tanto. Mas no seu, você pode ficar batendo mais tempo para não ficar nada. Nenhum gruminho. Mas também se ficar, não tem problema que conforme os dias forem passando, ele mesmo derrete sozinho, tá? Depois que eu tiver certeza que ele derreteu, virou líquido novamente, vou colocar água em temperatura ambiente. Gente, essa receita é para os iniciantes em sabão, tá? Me pediram uma receita fácil com 100 ml de óleo. Eu estou passando para vocês. Agora, ó, vou colocar água em temperatura ambiente. Coloquei 500 ml, bati bem, vou colocar mais 500 ml, vou bater bem e depois vou deixar a tampa aberta e vou deixar a espuma baixar. Quando a espuma baixar, aí sim, nós vamos para o próximo passo da receita. Em média, a espuma demora uns 30, 40 minutos para baixar, beleza? Após 30 minutinhos, a espuma já baixou. Agora, o que eu vou fazer? Vou completar de água e vou misturar. Agora, não vai mais levantar espuma nenhuma. Só vai engrossar mais o nosso sabão. Eu vou dar outra dica para vocês nessa receita aqui. Se você quiser deixar o seu sabão desse jeito, pode deixar só nessa quantidade. Mas sei que tem gente que vai falar, Bernardo, poxa, com 100 ml de óleo você só fez 2,5 litros de sabão? Então, sim gente, para mim, 2,5 litros já estava ótimo na consistência que eu quero, mas para mostrar para vocês que rende bem mais, eu vou multiplicar em outra garrafa, ok? Vamos fazer isso agora. Acabei de colocar água aqui nela. Já misturei muito bem. Virou meu sabão. Agora eu tenho outra garrafa pet, sendo que essa outra garrafa pet que eu tenho é de 2 litros, porque eu não tinha outra dessas de 2,5 litros. Mas não tem problema. Vou dividir esse sabão nessas duas garrafas, tá? Dei uma acelerada no vídeo, porque eu só estou passando para a garrafa, tá? E vamos dar uma engrossada nesse sabão, porque nós vamos colocar mais água. Aqui eu tenho essas duas garrafas. Vou colocar uma colher de sopa de sal em cada uma dessas garrafas e vou completar de água. É só isso, tá gente? Em uma, eu vou colocar corante azul e essência de homo, para lavar roupa. Na outra, eu vou colocar essência de coco e não vou colocar corante nenhum. Ó, estou colocando aqui uma colher de sopa de sal em uma e vou colocar uma colher de sopa de sal na outra. E está aqui a segunda colher de sopa de sal na outra garrafa. Vou agora completar de água, com água em temperatura ambiente, tá gente? Esse sabão é totalmente feito a frio. Não precisa esquentar nada. Uma dica para vocês. O sabão ficou pronto, não precisa tampar ele. Deixe ele aberto uns 2, 3 dias. Depois você tampa, tá? Porque ainda está dando a reação da soda, pode ser que estoure a garrafa. Beleza? Então, deixe os 3 dias ele aberto. Depois você pode fechar tranquilamente, que ele vai ficar na consistência dele mesmo. Estou completando de água aqui a segunda garrafa e vou fazer isso que eu falei com vocês. Em uma eu vou colocar o corante azul e a essência de homo. E na outra eu vou colocar só a essência de coco. Vou dar uma acelerada no vídeo novamente para não ficar chato para vocês e mostro o resultado. E olha gente, como não tem mistério. Dei uma acelerada muito boa aqui no vídeo. Estou batendo, virou sabão. Já engrossou na hora. Na outra a mesma coisa. Pronto, o sabão está pronto. Se você quiser utilizar assim, perfeito. Se não, pode colocar a essência e corante que você quiser. Já estamos com o vídeo acelerado. Já coloquei o corante azul em uma. Vou colocar a essência, misturar. E no outro a essência de coco, como falei para vocês. Vou deixar ele descansar por meia horinha. E pronto, já faço o teste com vocês da espuma. Beleza? É super fácil. Não tem mistério nenhum essa receita. Você pode fazer aí, que eu tenho certeza que vai dar certo. E olha a textura desse sabão, gente. Maravilhoso. Não tem como dar errado. Muito fácil de fazer. Não tem comparação. Agora vamos fazer o teste da espuma e ver se ele está espumando bastante. Aqui eu tenho meu recipiente com água, tá? Não tem nada. Vou colocar um pouco aqui do nosso sabão. E vou bater com a mão mesmo. E vocês vão ver que está fazendo bastante espuma. Lembrando a vocês, qualquer sabão feito com soda, você tem que esperar o tempo dele de cura, tá? Mas se você tiver a fita de pH e o pH tiver 10, 11, você já pode utilizar. Então, a receita de hoje foi essa. Espero muito que tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima receita. Tchau, tchau.